Ainda falando em hospitais, a Santa Casa de Olímpia aumentou a capacidade de leitos e da UTI em tempos de Covid-19. A intenção é se antecipar caso a cidade precise. Quem está por lá é a Joyce Cremonese, que ao vivo tem as informações. Quantos leitos a mais estão sendo criados, Joyce? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o SBT Interior. Serão 20 leitos a mais e duas UTIs. O hospital, que contava com 81 leitos, agora vai passar a ter um pouco mais de 100 e duas UTIs, inclusive com respiradores. Aqui onde nós estamos é uma ala que a Santa Casa destinou especificamente para receber os pacientes com Covid-19. Então, a ala está liberada especificamente para esses pacientes. São dois andares aqui da Santa Casa que serão destinados para isso. E também duas UTIs completas que eu vou pedir para o Rualdi mostrar para a gente, inclusive com respiradores. Então, essa foi a estrutura que a Santa Casa aqui de Olímpia já está se antecipando, juntamente com a Prefeitura, que inclusive liberou mais 345 mil reais, tudo para que a cidade possa se antecipar. Eu conversei mais cedo com o vice-prefeito, Fábio Martinez, que contou para a gente as ações da Prefeitura, nesse sentido aí no combate contra o coronavírus. Vamos ouvir. Na medida do possível, nós estamos preparados. Nós reativamos duas alas do hospital que estavam inativas para receber possíveis casos mais leves de Covid. E também estamos transformando a ala do segundo andar, que são quartos individuais, em leitos provisórios de UTI. Também desenvolvemos testes onde nós conseguimos duplicar a capacidade dos nossos respiradores, com sistemas que podem ser usados em dois pacientes ao mesmo tempo. E outras ações administrativas, como suspensão das cirurgias eletivas, como protocolos de alta antecipada, para que o hospital fique vazio, pronto para receber esses doentes do Covid. Essas duas alas estão mesmo liberadas aqui do hospital, especificamente para atender esses pacientes, que, aliás, a Santa Casa de Olímpia atende uma população de aproximadamente 100 mil pessoas. São as cidades aqui do entorno. Então, precisa mesmo se antecipar. E pensando nisso, o vice-prefeito adiantou para a nossa equipe que eles já estão conversando, inclusive, com as pousadas da cidade. Caso a Olímpia tenha aí um grande número de pacientes, eles podem, inclusive, utilizar as pousadas. Vamos ouvir. A Prefeitura Olímpia tem uma rede hoteleira grande de pousadas e hotéis. E nós estamos junto com a equipe da Santa Casa fazendo visitas técnicas, sabendo quais lugares desses poderiam receber eventuais pacientes, como um hospital de retaguarda. Aquele paciente que não pode, que não pode ficar em casa, mas não precisa mais do cuidado hospitalar. Ele iria para um hospital de retaguarda que está sendo avaliado. Então, a gente vê a cidade aí se antecipando. E as demais pessoas, muitas vezes, que precisam de algum tipo de internação por conta de outras enfermidades, 20 leitos serão disponibilizados, mas no andar de baixo, no primeiro andar do hospital. Uma ala ainda está em reforma e nos próximos dias já deve ficar pronta. Todo mundo, em Casa Grande, a gente vê os hospitais, as prefeituras, realmente todo mundo preocupado e se organizando para poder atender a população caso essa enfermidade atinja todo mundo. A gente sabe que o risco é muito grande, então a gente precisa mesmo se preparar e estar pronto. E Olimpo, então, está fazendo a lição de casa. Essa lição de casa é importantíssima na ampliação do número de leitos. Estão fazendo os testes também para a divisão dos respiradores, justamente desses ventiladores e respiradores, justamente para tentar otimizar o uso do equipamento. Essa é uma medida importantíssima. Afinal, a região, Joyce, tem pouquíssimos hospitais com estrutura para atendimento de UTI. A gente está falando de cidades principais, mas muitas pequenas cidades não têm, dependem do transporte até a cidade mais próxima que tem a estrutura, ou seja, pode gerar um problema no futuro. Vamos torcer, Joyce, vamos rezar para que justamente não precise disso, né? Para que justamente não precise de toda uma mobilização maior, que os nossos leitos não fiquem sobrecarregados e que a gente passe dessa de maneira bastante rápida e de maneira menor impactante possível. Obrigado, viu, Joyce, pelas informações ao vivo aqui no nosso SBT Interior.